Música Meque, meque, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, dois mortos em confronto entre supostos militantes da UNITA e do MPLA em Benguela, novo membro do Bureal Político, de nome Estevão Hilário, é filho de um deputado da UNITA, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMC TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniquei, família, Ah, segundo escreveu aqui o site, né, e Angola 24 horas, é isto mesmo, dois mortos em confronto entre supostos militantes da UNITA e do MPLA em Benguela, sempre terá esse problema, enquanto não houver diálogo, tá a entender, sempre terá esses problemas, mas para que isso não aconteça, tá a entender, para que você não tenha um presidente que pregue sempre diálogo, que fique a brincar com as vossas caras, que falam que vocês passam fome se vocês querem, tá a entender, Eu te peço, vá atualizar o seu registro eleitoral, tu vai olhar bem no teu rosto, você que ainda não adquiriu, vá adquirir o seu registro eleitoral, porque só assim conseguiremos ter alternância no país, só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior, por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país, Adalberto Costa Júnior é a marca, eu sei que dói, mas é isso, vão se acostumando, já? E vocês que querem me contrariar, ou contrariar-me, né, sobre essa situação que eu disse aqui agora, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá o primeiro link na descrição, é o meu Instagram, vá lá, me siga, e se você quiser debater com o Jota Privado, debateremos, ok? É basicamente isso, vocês que querem anunciar, denunciar, fechar parceria no nosso canal, é só vocês irem na descrição do nosso vídeo, tem lá os contatos para isso, e tem lá um link para doação, então sem mais blububá, sem mais dilongas, vamos aqui para a notícia, né família? Olha, o site Angola24, traz aqui uma notícia dizendo que, dois mortos em confronto entre supostos militantes da UNITA e do MPLA em Benguela, né, partido no poder, pensa que os maninhos se vingaram no assassinato de um militante, né, polícia, lembra a chegada do período eleitoral, né família? E há dois mortos, dois feridos, quatro casas queimadas e uma viatura destruída, são os resultados dos confrontos entre supostos militantes da UNITA e da UNITA na província angolana de Benguela, na noite da quarta-feira, dia 15. O sucedido aconteceu 24 horas depois de um apelo do delegado do comandante provincial da polícia do MPLA, Aristofane dos Santos, para o diálogo como caminho para a consolidação da paz. O MPLA, partido no poder, fala em retaliação à morte do militante da UNITA, que fez enterrar, neste mesmo dia, na província do Bié, sua terra natal, ao passo que o Galo Negro, a guarda pelas investigações, associa o ato à criminalidade do município, sede da província. É visível um cenário de destruição do bairro 23 de março, ao redor da cidade de Benguela, onde vivia Eugênio Pacella, assassinado na marcha promovida pelo partido líder da oposição. O coordenador e secretário da zona do MPLA, Zeferino Domingos, conta que mais de 50 militantes da UNITA, empunhados de catana e enxada, protagonizaram os estragos. Eles disseram que quem matou o nosso homem foi a polícia do MPLA, por isso, aqui tem que morrer 100 homens do MPLA. Ligaram para mim e falaram dos dois mortos, a minha casa foi destruída, há feridos, motas queimadas e também o nosso comitê e outras casas, conta o coordenador da zona. O secretário provincial adjunto da UNITA em Benguela, Avelino José, diz ter sido informado sobre a ocorrência, até porque conversou já com a polícia. E salienta que tudo aponta para mais um caso de criminalidade violenta que assola o município. Pode haver até esta pretensão do MPLA de fazer acusação, que consideramos não fundada, não há trabalho de base. O que nos vem indiretamente é que pode estar a ocorrer uma briga de grupos, a exemplo do que acontece em outras paragens, justifica o político, acrescentando que a nossa brigada está no terreno a analisar para termos informações real. Fonte do Comando Provincial da Polícia do MPLA aponta que para dois detidos por suspeito envolvimento nestas ocorrências. O delegado provincial do interior, Aristafane dos Santos, que esteve reunido com a UNITA nesta terça-feira, 14, salienta que o momento político exige muita ponderação. Nós vamos ter eleições gerais no próximo ano e haverá campanha dos vários partidos, pelo que todos a sociedade devemos estar atribuídos para que não surjam situações de violência. de violência, apela ao oficial superior, né família? É basicamente isso. Epa, o MPLA fica a criar aqui coisas, isso mesmo para criar narrativas, né? Para desfazer-se da situação que eles cometeram, tá entendendo? De terem assassinado um militante da polícia. Não é normal, o MPLA é proniço de criar fake, narrativas, para tentar culpar os outros, tá entendendo? Agora, o site, né, Lio Pasta News, traz aqui outra notícia, dizendo que novo membro do Boreal Político, de nome Estevam Hilário, é filho de um deputado da UNITA, né? O jurista e docente universitário, Esteves Carlos Hilário, é professor de Ciências Políticas e Direito Constitucional, Direitos Africanos na Universidade Católica de Angola. Antes, fora por um período de dois anos, decano da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola. Ela notabilizou-se, mediaticamente, como analista dos órgãos de comunicação do governo. Na sequência do oitavo congresso dos camaradas, ascendeu ao Boreal Político do MPLA, partiu ao qual aderiu, por sua via, de um amigo de infância, Sérgio Luterres Raskova Joaquim, já falecido. Até poucos dias, o seu nome fora apontado para uma importante oposição na área da reforma do partido, né? Apesar de não se identificar mais como acadêmico do que político, Esteves Carlos Hilário, é oriundo de uma família católica da província do Ije, ligado à Unita. O seu malogrado pai, Pedro Hilário Antônio, natural do Bembi, foi deputado da Assembleia do MPLA pela Unita, na primeira legislatura, no período de 92, quando reescendeu o conflito pós-eleitoral. A família esteve na sua terra natal do Ije, que se encontrava sob ocupação militar pela Unita. Foi despachado à Luanda por via de Caritas, Angola, tendo feito o ensino médio, ciências sociais, no colégio pré-universitário Valentimelo, onde conheceu o jovem do mesmo recurso, Marci Lopes, hoje ministro do governo. Sérgio Luterres Raskova Joaquim, antigo líder da JMPLA, terá sido o responsável pela sua elevação no MPLA, levando-o igualmente para o governo provincial de Luanda. Porém, terá sido pelas mãos do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, que chega ao boreal político. Os três partilham o mesmo local de nascimento, província de Uije. De acordo com apurações, alguns membros da sua família terão também abandonado a Unita, sendo que, em fevereiro deste ano, Esteves Hilário aceitou um convite da TPA, que visou abordar as origens de Alberto Costa Júnior. Para algumas fontes, a sua entrada ao boreal político do MPLA é vista como uma irritação à Unita. fonte, né? E a Lilo Pasta News, né, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam estar sabendo a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de noite, a família de novo continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que é a sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai ajudar você, maniga.